Armas ilegais também chama a atenção desse item em que há uma ação mais efetiva, aumento de 25% na apreensão de armas ilegais e o presidente Lula fixou essa diretriz de combate ao armamentismo irresponsável no nosso país e nós sabemos que isso é vital para que nós tenhamos armas nas mãos certas e não essa política armamentista demagógica que não produz efeitos positivos para a sociedade. Em relação ao registro de novas armas, nós tivemos uma redução de 79% efeito dos decretos, presidente, que o senhor editou desde o dia 1º de janeiro até o mês de julho. O senhor editou três decretos e com isso nós tivemos o fim dessa era de banalização do acesso à arma. Lembro também por decisões do Supremo, decisões dos decretos presidenciais, nós tivemos uma redução da concessão de portes pela Polícia Federal, redução de 56%. Então é possível tecer um panorama em que nós temos a redução do armamentismo irresponsável e não temos crescimento das taxas de criminalidade violenta. Pelo contrário, rompendo definitivamente aquela suposta relação de causa e efeito em que mais armas, menos crimes. Nós mostramos que menos armas e menos crimes. Essa é a síntese desse panorama que nós apresentamos em 2023.